Fala galera, Game pra PC na área trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje é dia de tunando e testando carros no Midnight Club 3 da Bellation Remix E galera, o carro que a gente tem de fundo aqui hoje pra tunar é o Toyota Supra RZ Esse carro eu já tunei uma vez aqui no canal, mas agora eu vou fazendo uma tunagem mais específica minha Porque eu tinha feito ele no estilo Velociriosos E vamos ver se a galera vai curtir e vai agradar todo mundo Então vamos começar aqui na parte da performance, custo mais veículo Vamos ver quanto a gente vai gastar pra deixar ele totalmente no talo Esse carro aqui 32.100, lembrando que ele é um classe C que alcança 250 milhas Ele é um carro bem, bem forte mesmo nesse jogo aqui Então vamos aqui na parte dos airbags e vamos ver o rebaixamento dele e como é que fica também Esse carro aqui rebaixa muito cara, mas muito mesmo pra um tuner Fica top demais, só que lógico, eu não vou rebaixar no talo né, com certeza não Beleza, tudo alterado na performance, agora aqui na bora é o seguinte cara Eu vou botar aqui na frente, eu vou colocar o 5 que eu achei que ficou bem interessante O restante não me interessou tanto assim, mas o 5 eu achei que ficou muito bonito E na parte de trás também a gente vai colocar o 15 O 15 eu achei que ficou demais A traseira combinou demais com esse estilo desse para-choque traseiro E aqui do lado a gente vai deixar o 20 20 já fica mais agradável, fica menos chamativo de gama, fica bem padrãozinho Aqui no roots eu não vou alterar, eu vou deixar assim desse jeito E aqui os spoilers também eu vou deixar naturalmente o estoque E aqui a lanterna traseira eu não vou alterar também porque eu acho muito da hora essa lanterna do Supra E os exaustes a gente vai alterar sim com certeza Porque o estoquezinho fica desse jeito ó Ele diminui em pouco, então esse... Como eu falo cara, esse cano de escape 2, ele é o maior que tem, querendo ou não velho Beleza, eu tô alterado aqui na body E ela tá bem simples, mas o Supra não precisa de muita coisa pra ficar bonito Ele já naturalmente é bonito né Mas eu só dei uma mudada um pouquinho pra ficar... Pra tentar deixar mais bonito ainda com certeza né E aqui na parte do ar é o seguinte Aqui na parte do ar a gente vai deixar esse da Tiso 08 Que combinou demais com esse estilo de tonagem também E aqui a gente vai deixar o Falking Black com certeza Aqui nas dimensões, nas dimensões já fica... Já fica mais top ainda que eu vou deixar o perfil 1 Não é muita coisa, não é muito bom deixar esse perfil no Supra Mas deixa quieto, como é tudo na intenção no caso A gente vai fazer esse esquema pra focar mais no visual e não tanto na jogabilidade É assim que eu faço E aqui eu vou deixar o level 20 E lógico né, tentar se dar bem com esse estilo Mas eu vou fazer o seguinte também Aqui na parte do rebaixamento eu não vou rebaixar no talo Porque aqui ó, dá pra deixar ele level 5 Que rebaixa muito Level 6 ainda Dá pra deixar o level 6 que fica rebaixado no talo Mas eu vou deixar o level 2 que fica numa altura muito agradável E que me interessa tanto Fica muito bonito desse jeito Beleza, aqui tá tudo alterado já na parte das 4 Só aqui que a gente vai deixar o 315 que vai ajudar bem na estabilidade do carro Eu acho pelo menos né Acho que vai ajudar Apesar do Supra ele derrapar bem Derrapar muito Ele tem uma performance muito parecida com a de carro musculo Beleza, tudo alterado aqui na parte das 4 roda já Agora aqui na parte da pintura a gente vai dar um detalhe a mais no carro Aqui na pintura a gente vai fazer o seguinte Vamos deixar um gloss E vamos deixar azul desse jeito aqui ó O azulzinho ficou muito bonito pra esse carro mano Eu ia deixar branco Mas cara, quando eu vi lá o do mestre branco Eu falei Ah não velho Vou deixar azul vai Pra dar uma diferenciada Apesar que não vai mudar muita coisa em questão de visual Porque esse visual fica muito bonito velho Tá doido Fica bonito demais Eu acho que a única coisa que vai diferenciar talvez Será a parte do lado e a parte de trás Mas da frente ficou parecida na verdade E o capô que ele deixou com certeza né Eu vou deixar sem capô A pinça da freia como vocês viram eu deixei azul E aqui vou deixar cromado também Vocês perceberam quando eu pintei o aro né Tá louco pra pintar de preto Mas eu achei que o aro cromadinho desse jeito ficou mais bonito Creio eu né Aqui vamos deixar no neon A gente vai deixar azulzinho Mas eu vou deixar azulzinho personalizado Vou deixar desse jeito aqui ó Esse azulzinho aqui eu vou deixar nele Ficou um azulzinho bem escurinho Um pouco mais escuro talvez que o carro normal Mas ficou muito bonito Eu não vou deixar o flash Aqui eu vou deixar azul A cor do nitro né Com certeza E aqui eu vou deixar branquinho o HOD Aqui tá tudo alterado aqui na parte da pintura Agora vamos pra uma parte lá do detalhe shops Que eu vou dar alguma alterada Alteradas em algumas coisas Beleza galera Tudo alterado aqui na parte do vinil Só tava mexendo aqui por último Na parte do vinil na cor dele E cara ele ficou desse jeito Botei uns decalques nele Botei o do Supra no para-brisa Botei o da X na Ozidub E aqui eu deixei um vinil nele da RIP Como vocês puderam ver aqui ó Detalhe shops vinis A gente vai deixar o da RIP Que é esse daqui ó RIP Sem esses detalhes puxados Sei lá como é que fala Parece arranhão né No caso Não sei Mas ficou bem estiloso cara Espero muito que vocês tenham gostado do carro E a plaquinha eu botei o mal da Rockstar Pra ficar bem estiloso Bem combinar com o estilo do carro também Ele ficou bem simplesão Criou que ele ficou menos e mais Mas cara Ficou top Muito top Vamos lá testar aqui em toque Pra ver como é que é a performance desse carro Mas antes de começar Vamos ver como é que ele fica bem rebaixadinho Criou que ele rebaixa mais ainda do que já é Ele fica bem no level 6 Fora da garagem Com rebaixamento de airbags né Olha lá véi Ficou bem rebaixado Aí ele paradinho assim É show né Fala tudo Porra top demais Ficou bem estiloso o carro Ficou bem estiloso o carro E vamos agora dar uma testada em algumas corridinhas aqui Deixa eu já olhar essa primeira Toque Wharf Ela já fica atrás da gente aqui Porque tem corridas bem longe né Eu acho né E como eu falei cara Esse carro aqui ele tem uma performance classe de muskow Por que? Porque ele derrapa bem né Esse é o único detalhe que acaba estragando o Supra no jogo O derrape dele Mas cara Se o cara pega a manhã desse carro Se dá muito bem com certeza Bora lá então Olha o The Red Race Ele está fazendo 15 mil É esse Supra aqui na verdade cara Ele ficou com uma tunagem bem diferenciada mesmo Porque não é costume meu Deixar ele assim desse jeito Com aro cromado e azul Eu sempre pinto aro de preto Mas eu estou tentando muito variar a tunagem nesse jogo aqui Então fica bem bacana Eita a Diablo já A Diablo já foi pra fita ali Já ficou na parede E como esse carro ali pega 250 milhas Então o jogo entende o que? Que ele é um carro classe A De ver que carro classe A contra É assim que o jogo entende mais ou menos Na verdade ele alcança 225 milhas né Mas acho que é 225 Ou 215 Eita pô Já vacilei velho Já vacilei monstro Creio que eu não me dei tão mal de Supra Apesar que né O Supra derrapa bem Mas ainda consigo mirar um pouco bem com ele com certeza O cara lá na moto velho Parece que o cara caiu Bem zoado E tem um cara que está de Sportbikes E já está entrando ali velho É Aqui não vai ter jeito Vai ter que dar umas batidinhas com certeza Galera pedindo muito pra usar a Zonin Só que mano Como eu falo A Zonin ele faz perder muito O dinamismo da corridha Mas lógico né Sem usar a Zonin O cara corre um pouquinho feio Mas eu não gosto de usar aquele poder cara O único poder que eu tento não usar Que faz Querendo ou não faz A corrida ficar muito mais fácil né velho Ô louco Essa Diablo está maluco Que o padrinho do balão velho Nossa mano Está mentirando né jogo Porra velho A Diablo me ferrou demais ali cara Nossa Não consegui ter controle do carro Nem um pouco De ver aquilo que ela fez comigo Sacanagem velho Olha aí mano Caramba Essa Diablo está mais louca que outra coisa Ela não gostou do Supra Só pode cara Não tem outra explicação Para isso que está acontecendo Essa era aqui velho Está louco velho Nunca vi um adversário Me ferrar tanto Que nem essa Diablo É senhor Para quem se pergunta Ah velho não Cara Todos os adversários Estão contra o Supra Não é possível Um negócio desse cara Não é possível Um negócio desse Porque velho A zoeira está grande aqui Eita porra Que Mano Onde é que eu bati Para o cara fazer aquilo Caramba velho Isso aqui está muito louco Nossa velho O cara deu uma jogada ali Que Deixa eu falar o negócio Isso aqui está virou zona já Só porque eu falei Que eu estava me dando bem Que o Supra Está dando essas Desgraças todas aqui Vou tentar correr bonitinho Os caras já pegaram a distância Para caramba Tenho dois litros para usar Mas velho Esse começo está muito conturbado Todo mundo contra o Supra Está louco Que desgraça é essa Eita Eita Calma Olha lá velho O cara da morte já me ferrou E a questão do dano do Supra É bem É bem tipo Bem Como eu posso te dizer O cara é bem sensível É assim que eu vou dizer Porque o dano dele É bem fácil de acontecer Eita Bem fácil mesmo Mais que um carro Que derrapa bem né Ele trabalha usando parede mesmo Danada Nossa senhora Agora ele está bonito demais Bora que se parar Eu vou ganhar Vou ficar em segundo lugar Eu acho Caramba velho Eu vou ficar em quarto lugar É isso mesmo Deve ter um terceiro Minha nossa senhora É já vi que eu não Vem me dar bem com o Supra Vou me dar mal demais É mano Eu não me dou bem de Supra Essa que é a verdade Falei que eu ia me dar bem Mas não vou me dar não Deixa eu ver Esse Blitz 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 Vamos lá Circuito Racer Falando 16 mil Já está pertinho Ainda bem cara Vamos embora É O negócio começou conturbado Já velho Vamos ver se nessa corrida aqui Eu consigo ter uma Um aproveitamento Um pouco melhor Nossa Está vindo Diablo de novo Diablo e moto Não mudou nada parece Eita Esse caminhão Vindo em cima de mim Tá louco Só quatro adversários Mais três de novo Podia vir um em sete Eita Cara Essas diabos do jogo Elas estão muito loucas Hoje Essa dali também Está batendo em tudo Eita Cara O Supra é desse jeito Que eu deixei ele Ele fica bem agressivo Em questão de dirigibilidade É bom deixar um perfil Dois ou três Que ele fica um pouquinho melhor Só que eu estava querendo ele focar mais em questão visual E acabei Deixando desse jeito Mas na carreira eu sempre costumo deixar Na verdade Perfil quatro nele Porque como eu falo Ele tem uma performance Em questão de curva De Musco Kiren Então o quatro Caio muito bem nele Ficou um pouco mais agradável Querendo ou não Para jogar Mas vamos embora Vamos embora Que o jeito é Ter desafio Senão não vai ter graça Essa corrida aqui Ela não é tão difícil Vai ser bom para o Supra São curvas mais abertas E a corrida também facilita bastante E a Diablo está aqui na frente Está vacilando um pouquinho Estou alcançando ela já Na maciota Nem vou no vácuo Vamos jogar na moralzinha Tentar não danificar tanto o carro Lá na frente A gente nitra com certeza Eita Aqui já tive que bater Tive como não Vou soltar mais o nitra aqui Talvez não seja uma boa ideia Opa Já deu uma zoada Na Diablo ali Tá louco Não deu para segurar o carro Já fui em cima do cara Dá nada É na sujeira mesmo Se não for na sujeira Eu não tenho graça Eita Gravei o carro Gravei o carro Que se não vai dar ruim demais Já deu ruim na primeira Na primeira corrida Essa daqui pode ser Que dê também Não sei Apesar que eu estou com Uma diferença boa de vantagem Se o Versace Estou ficando para trás Suprão Depois que embala Se o cara acertar tudo Que nem eu falo Vai dar muito bom Carreira demais Eita Cara Só esse embaçamento De tela Que está me incomodando Mas dá nada Esse Emulador Ele tem uns efeitos Meio Meio estranhos Para mim De Jurassic World 3 Que nem esse Isso que eu estou falando Esse embaçamento Mas dá nada Mas esse aqui Pode até ser Desculpa minha Agora que a Diablo Está na cola Vou até dar uma entrada aqui Ela está muito na cola Pode ser que me deu merda Mas Deixa eu na moral Sem bater Eita Ainda bati Mas não Vai dar para ganhar ainda Boa Essa é nossa Maravilha É Pelo menos Foi bem Menos feio Digamos Do que a outra Corrida 16 mil Na conta Então vamos embora Última corridinha do vídeo Vamos ver qual é que é Deixa eu ver essa da ponta Ali qual que é Mano Tunnel finish É uma Dreadhacer Valendo 14 mil Então bora lá Bora ver Bora ver Eita Diablo já Nossa Na verdade Nesse vídeo aqui Só veio os mesmos Veículos né Sportbike Shoppers E Diablo Lamborghini Diablo Está louco Mano É esse carro A Diablo Ela confunde bem Calox Spirit Estou ali a meio de relança Porque teve gente que me falou Que eu estava enfrentando O carro classe B Quando eu usei Cara não lembro qual carro Que foi agora Ah foi a Lotus A Lotus Elise A Lotus Elise Estava vindo o carro classe A E a galera pensou Que era a carro classe B Mas não velho A Lotus Spirit Ela é bem parecida Com a Diablo aqui Por isso que tem já Mas a única diferença Talvez cara Seja na questão do aerofólio Porque se tu olha Bem de relança Tu acha que é Mas o aerofólio É bem diferente das duas A traseira também muda um pouco Traseira muda bastante Na verdade Olha aí Diablo Isso é top demais Diablo anda demais Nesse jogo Está louco Eu nem lembro Se eu tonei ela Se caso eu não tonei Com certeza eu vou trazer Porque a ideia É trazer todos os carros Eita velho Nossa Diablo já Me ferrou de novo Ela tentou me ferrar aqui Algumas vezes Na verdade Vamos embora A The Red Race Ela é aquela Se vacilar muito Os caras tomam a Doril E não pegam mais depois Deixa eu dar uma entrada Que é só na retinha Nossa moto Aí tu me trollou De novo Olha os caras Vindo no vácuo Os caras são ligeiros Né velho Uma muralzinha aqui Boa Deixa eu dar uma entrada Novamente Vamos entrar lá na rodovia Agora Não vai dar boas aqui Talvez Ainda deu bom Ainda deu bom Dá lote Dá lote A Diablo já foi Pelo outro lado Não vai dar nada Depois que o carro Alcança 200 mil Às vezes ele se peida Para chegar a 215 É verdade Isso é verdade Eita Eita Não vacila muito aqui Vai na muralzinha Vamos tentar Ganhar essa desgraça Vou por fora Que é melhor Por dentro Não é uma boa ideia Eita Boa Vamos no vácuo Vácuo não vai dar Vácuo não vai dar Nem ferrando Ai caramba Tá tenso o negócio Já gastei o último Que eu tinha É Essa daqui Não vai dar para ganhar Talvez Esse é complicado ganhar A Diablo Tá É A Diablo Tá Nando demais Agora eu tô confundindo Com a Lotus Spirit Na hora do aperto O cara erra tudo Vamos por aqui Já leva Já leva a caixa de lixo Não dá nada E é por dentro Boa Cara Tem que ter braço Para controlar o Supra Porque o bicho É muito agressivo Caramba Velho O bicho é agressivo Demais Esse é aquele tipo De carro Que exige Muito Que exige Muito Muito treinamento Velho Nosso Supra é muito Agressivo Demais Demais Ele Em questão de performance Eu comparo muito ele Com a Lotus Elise Porque são dois carros Bem agressivos Que tu dá um toquezinho No No volante Digamos O carro já vai bem Para o lado E tu acaba perdendo Controle Mas manos Até que deu bom Só a primeira corrida Que eu me ferrei bastante Mas de resto Foi muito bom Top demais Galera Eu vou ficando por aqui Com o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Beleza Falou E até mais